Eu não quero quebrar-se não, não. Eu não quero quebrar-se não, não. Eu não quero quebrar-se não, não. Não. As coisas essenciais. Vamos. Pá, vocês sabem, eu tenho que ir buscar um bocadinho de gelado. Ai, pá, eu estou cheia de sede. Queres que eu trago-te? Onde é que está? Minha água não está gelada. Pode estar gelado. Você não comeu aquele aqui. É pior, esse é pior de tudo. Hoje eu não come mais. Gelado com... Boa chamada. Hummm. Ah, é muito bom. Você viu aquele de morango, né? Eu comi uma colherzinha. De morango ou de frutos rojos? Olha, que eu nem sei qual o que é. O que é frutos rojos? Qual do morango? É um do morango e com qualquer coisa. Nogal, o que é aquilo. É aquilo que o... Frutos rojos. É ótimo. Parece um bulim, né? É, parece sim. É, exato. Ai, eu gosto tanto dessa cor desse teu biquinho. Eu acho tão lindo. Essa cor é tão lindo. Como é que você diz no Brasil? Azul baby, né? Azul baby. Azul baby. Azul bebê. Mas esse daqui é azul... Preciso. Qual? Esse meu? É. Não, mas acho que é azul bebê. Mas esses brilhinhos aqui não... Ah, pois é. É o que eu falei, né? Eu adoro esse daqui. É. É um dos que eu mais gosto. É. Que você tem muito dinheiro. Ah, não é muito grande, né? Não, eu acho muito grande. Pelo menos pra mim não acho grande. É. Mas é... O modelo dele... E vocês têm desses... Olha, aquele aqui, quando assim... O modelo... O modelo... Ah, eu vou colocar... Eu vou dar pra você colocar um dos biquinis pra você provar. E daí... Se quisesse pode... É. É. Vocês têm... Os daquelas são iguais esses, né? É. Olha, e digo-te mais, esta parte aqui era a parte de trás. Eu ponho esta parte aqui pra frente. E ponho a parte mais pequena pra trás. A parte menor pra trás. Mas se daí não dá pra regular? Menor e menor. Menor e menor. Dá. Mas há uma parte que tem mais tecido que a outra. Eu não quero que isso seja esse truque aí normalmente. Você sabia esse truque que eu vi? Ah, mas eu não... A parte de trás... Mas há umas cortininhas que são iguais. Ah, as minhas são iguais? É. Também tenho cortininhas que não são iguais. São... Tu trouxeste do Brasil? Tudo do Brasil. Tu quando foste, trouxeste? Não. Já foi há dois anos atrás. Por que eu não trouxeste? Por que eu não tive tempo de fazer compras de biquíni assim? Foi quatro dias a correr-se. Qual? Esses aí são daqui, não é? Qual? Desses tempos. Estes meus? É. É de uma loja daqui, não é? Quer dizer, Casodonia. Não sei de onde é que é, mas... Casodonia? Acho que é italiana. É uma marca italiana. É? Mas vinda não. É europeu. Não é? É só no final do ano, não é? É só no final do ano, não é? Ou no final do ano. É. Ah, depois na inverno. Claro. Tem que ser um lugar. Mas para mim, se não quero. Não parece assim, como é que é. Não, não, não. Não, não, não. É porque é que com mais, só mais calma tem um peitinho. Depende dos seus gostos. Depende dos seus gostos. O médico faz tudo o que é que é o mais profissional para si. O que acontece? Eu acho que tem uma ideia muito grande aqui.